Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês como fazer um esfumado de forma muito fácil, sem mistério. Sabe aqueles olhos esfumadões, bonito? Então, eu vou ensinar a vocês qual pincel usar, qual sombra escolher, como escolher e como fazer com que sua maquiagem fique com esse efeito esfumado, bonito, com aquela pegada profissional. Então, se vocês querem conferir essa dica de fazer o seguinte, deixa aquele like pra mim. E se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo pra não perder vídeos novos, tá bom? E é isso agora, chega de papo e bora esfumar! Bom, já preparei minha pele, já que o foco aqui são os olhos pra poder aprender a fazer o esfumado. E o primeiro passo pra você fazer qualquer sombra, eu acho muito legal você começar anulando ou até mesmo dando uma base pra sua sombra. No caso, eu gosto de usar muito o corretivo, vocês já me conhecem, né gente? Quem é seguidora aqui fiel sabe, eu gosto de usar um corretivo do tom da pele mesmo, eu passo assim na pálpebra e logo em seguida espalho. E também uma dica muito legal é você fazer esse passo a passo quando você estiver preparando a pele mesmo, sabe? Você vai espalhar o corretivo, aí você vem, aproveita, já passa também na pálpebra. Mas eu sempre gosto de dar umas batidinhas assim com a esponja ou até mesmo com os dedos antes pra não marcar a linha. Então o primeiro passo, ó, passei o corretivo pra criar uma base nos meus olhos e agora vamos começar a esfumar, né? Eu acho que um ponto muito importante é a escolha da sombra. Você tem que escolher uma sombra que vai facilitar nesse acabamento, né? Porque muitas das vezes, muitas das vezes, às vezes, às vezes a gente escolhe sombras que acabam esfarelando, não sendo tão pigmentada e sendo assim dificultando ainda mais na hora do esfumado. E aí você olha assim e fala, Meu Deus, eu não sei fazer esse negócio do esfumado, que negócio difícil, mas às vezes é a sombra que está te atrapalhando. Então eu separei aqui, ó, algumas. Eu vou começar falando da paleta da Ruda, né? Que é uma paleta de ótima qualidade aí pra gente ter uma base se o valor, às vezes, do produto interfere ou não. Mas já adianto que não. Mas só pra vocês terem uma noção, ó. Eu gosto muito dessas sombras neutras, principalmente de fundo quente, pro nosso tom de pele, que é a pele negra. Eu gosto muito dessa aqui, ó, que é um tom de marrom. Ela é uma sombra bem pigmentada, ó. Vocês conseguem ver? Mas eu já percebo de primeira que ela é mara porque ela não esfarela. Ela consegue pigmentar bem. Isso é um ponto muito positivo. E aí eu sempre gosto de começar a base do meu esfumado com um tom mais claro, né? Sendo um tom quente. E depois dar o acabamento, dar aquele efeito de profundidade com esse tom mais escuro. Mas falando de sombras baratinhas, né? Eu separei aqui, gente, uma paleta da Ruby Rose. Essas paletinhas novas do lançamento. Essa daqui é a Desserts, que vocês me pediram pra fazer um tutorial. E eu fiz o teste aqui, fiz o swatch. E ela também tem um acabamento muito bom, ó. Eu vou passar o dedo aqui e, olha, vocês conseguem ver? É realmente, assim, uma boa pigmentação. Não se compara a Ruda, né, gente? A Ruda de primeira, vocês viram que eu passei, já pigmentou. Mas essa da Ruby Rose, ela também é muito boa. O que eu gostei é que com essa paleta, eu consigo ensinar a vocês como fazer a transição de cores. Então eu vou usar ela, aproveitar, né? E por ela ser baratinha também, ser acessível, eu acho que vale a dica, né? Vocês gostam do negócio baratinho. Então bora lá! Eu vou começar a fazer o seguinte. Eu vou começar fazendo a transição de cores, que isso é muito importante na hora que você faz o esfumado. E sendo que também tem um ponto importante, que é o quê? A escolha do pincel, porque o pincel também vai comandar aí na hora de esfumar. Eu separei aqui alguns, que são pincéis pra esfumar. Que o pincel de esfumar nada mais é do que os pincéis fofos. Esse daqui, por exemplo, é um pincel de cerda natural. Mas não necessariamente você precisa ter um pincel de cerda de naturais pra poder fazer o seu esfumado, tá? Esse daqui é só um exemplo. Esse daqui é da Maria Margarida. Ele é da linha Pro, é de uma linha profissional. Mas eu tenho aqui também um pincel da Ruby Rose. É o E38, bem fofo, tá vendo? Sendo que ele é um pouquinho menor. E tenho também o E40, também da Ruby Rose. Que ele é um pouco maior do que o anterior. Que também é bem fofinho, ó. Bem macio. Que isso ajuda muito na hora do esfumado. E aí aqui eu tenho algumas opções da Macrylan, que eu sempre uso. Compartilho aqui com vocês. É o WB500. Ele também é bem fofinho. Mas vamos começar então fazendo o nosso esfumado. Aqueles olhos assim bem bonitões com essas sombras aqui, ó. Mara. Eu vou começar a fazer o seguinte. Vou usar a primeira sombra. Que é uma sombra mais clara. Ela vai ser o fundo dos nossos olhos, sabe? O fundo do nosso esfumado. E aí essa sombra eu costumo depositar aqui no meu canto externo. E logo em seguida eu trago pro meu côncavo. Fazendo aquele movimento de vai e vem. Vai e vem. O segredo também do esfumado é você fazer com a mão leve. Sabe? Se você vai com muita força, você acaba não esfumando a sombra. E com isso não ficando com o acabamento tão legal. E aí eu vou fazendo movimentos de vai e vem, vai e vem. Aqui, ó, na minha pálpebra fixa. Que é esse ossinho aqui. Eu gosto de fazer também movimentos circulares. Porque isso dá acabamento ao esfumado. Agora eu vou vir com outro pincel. Vou usar essa sombra mais escura. Vou usar aquele pincel mais firme. Pra ajudar a depositar a sombra aqui no meu canto externo. Pra dar aquele efeito de profundidade. E aí lembrando que a gente não pode esconder essa primeira sombra. A gente tem que deixar ela de alguma forma visível. Pra fazer o degradê de cores entre uma sombra e outra. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar com aquela primeira sombra que eu esfumei. E vou dar um acabamento aqui em cima. Reforçando aquele primeiro esfumado, sabe? E aí sempre quando eu for dar esse efeito final, né? Esse acabamento. Lembrar de estar com a mão bem leve. Reforçando assim. Eu gosto de esfumar também pra fora. Pra dar aquele, assim, mais molhão. E o meu esfumado está pronto. Viram como não tem muito mistério, gente? Basta ter paciência. Eu sempre falo aqui com vocês que o segredo da maquiagem é você esfumar com paciência. E aí depois de você fazer essa base, é só você usar e abusar da sombra no canto interno, na pálpebra móvel. Eu vou aproveitar e vou usar também uma sombra da paleta. Vou usar essa daqui, ó. Que é uma sombra cintilante. Por sinal, muito bonita. Vou vir com os dedos mesmo, ó. E vou aplicar aqui na minha pálpebra. Dando leves batidinhas. Só pra dar um toque, né? Um brilho. Finalizei aplicando o Sirius Fustiço pra dar aquele toque final. E aí pra dar acabamento aos olhos. O que eu gosto de fazer é fazer um esfumadinho. É o que eu gosto de fazer... Gente, eu tô muito repetitiva. Eu sou muito repetitiva. O que eu gosto de fazer é um esfumado abaixo dos cílios inferiores. Eu vou usar a sombra mais escura. Essa daqui, né? Que eu usei pra fazer o esfumado no canto externo. Eu faço um esfumado aqui nos meus cílios inferiores. Aí agora eu uso um pincel menor, né? Um pincel de detalhe. Agora pra finalizar, o batom. Bom, então essa foi a make pra aprender a esfumar. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado. Quero ver todo mundo aí esfumando. Se você reproduzir essa maquiagem. Ou se você conseguir fazer a sua esfumada em casa. Não esqueça de compartilhar comigo lá no Instagram, tá bom? Que eu tô sempre ligadinho por lá. Vendo vocês arrasando na selfie. Que eu adoro. Onde eu fico lá só vendo. Gosto também quando vocês me marcam. Que eu vou lá e reposto. Então não esqueça de compartilhar comigo. Também compartilha aí com a sua amiga. Se ela ficava na dúvida de como aprender a esfumar. Que eu vou adorar, tá bom? E se você é novo aqui no canal. Seja super bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo pra não perder vídeos novos. E não esqueça de deixar aquele like. Combinado? E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.